Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo aqui ao canal da Elacidade, que está neste momento começando aí uma nova série de vídeos aí sobre energia solar, em especial aos microinversores on-grids. Aquilo que vocês estão vendo ali sobre aquele pergolado é uma micro-usina de geração de energia elétrica baseada na plataforma dos microinversores da Roy Maus, líder mundial nesse segmento de energia solar, em especial aí, de microinversores. E a gente tem aqui, ó, uma pequena usina composta de oito painéis de 550 watts, baseados em dois microinversores como esse aqui da Roy Maus. Olha só, esse cara aqui é o HMS 1800 de quatro canais, cada placa, cada painel desses tem potência nominal de 550 watts e cada painel se conecta a uma entrada do inversor. A tensão do painel é convertida diretamente na tensão nominal da minha rede, no caso, 220 volts, e ao contrário dos sistemas em string, onde os painéis são associados para chegar a uma tensão próxima da tensão nominal, aqui não. Cada painel desse gera em torno de 40 volts, né, um pouco mais, um pouco menos, isso em tensão aberta, e ele converte essa tensão diretamente para 220 volts com a potência nominal da placa. São quatro canais independentes com quatro MPPTs e nesta série de vídeos você vai aprender desde o dimensionamento dos painéis solares até como fazer aí o string box, proteções, né, os DPS baseados em corrente contínua, em corrente alternadas, os fusíveis, os disjuntores, os condutores, o despacho junto à concessionária, o projeto elétrico, e dessa forma você vai poder economizar até 30% com mão de obra aí, porque o objetivo é faça você mesmo. O objetivo da série é o conceito faça você mesmo, exatamente como eu fiz aqui, e a gente está nessa fase aqui, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo até a gente chegar aqui, e os próximos passos até a liberação da concessionária de energia elétrica para a produção de energia, né, própria, e também a venda do excedente de energia. Pessoal, muitas pessoas me perguntam, me questionam aí, sempre que eu posto fotos e faço vídeos sobre esse arranjo aqui, e por que não colocar ali naquele telhado, embora não seja inclinado ou apontado para o norte, né, e na verdade ele está apontado para o sul. Então, o objetivo de ter colocado aqui no pergulado, nesse pergulo, é que eu estou aproveitando as placas como se fosse um telhado para fazer sombra aqui para o veículo, tá, não tem garagem na casa, a ideia basicamente é essa. Então, fazendo aqui um trade-off entre a inclinação e a colocação no telhado e a instalação aqui no pergulado, eu não vejo nenhum prejuízo técnico, tendo em vista que a gente tem bastante oferta de sol aqui no estado do Tocantins, conforme vocês podem perceber aí. A gente calcula mais ou menos aí de seis a sete horas diárias de sol intenso. Então, as placas são super dimensionadas, inclusive aí é mais do que o suficiente para fornecer energia para a minha casa, e o excedente será vendido, e ao longo dessa série a gente vai mostrar para vocês como isso será feito. Se vocês verem ali, nesse momento, aproximadamente 8h30, o sol nasce ao leste, assim como em todo o mundo, sempre o sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Ele faz essa trajetória no horizonte. Então, se você estiver olhando para o sol nascente, a sua esquerda vai ser o norte e a sua direita vai ser o sul. Por definição, os painéis devem ser orientados para o norte, na inclinação adequada do plano horizontal da latitude da sua localidade. A energia passa a ser gerada a partir de sete horas da manhã até cinco horas da tarde, fazendo um gráfico ao longo do tempo, onde ao meio-dia você tem o pico de produção. E tudo isso será mostrado nessa nova série de vídeos aqui, faça você mesmo, e de forma que você vai economizar até 30% com o custo total da implantação do sistema, porque você mesmo vai instalar, vai dimensionar, vai aprender a fazer isso, mas através de dicas aqui do canal da Eletricidade. Ficou interessado? Então, já se inscreva no canal, já compartilhe os nossos vídeos aí, já deixe seu like e aguarde aí os próximos vídeos dessa série. Um abraço, pessoal!